Fala pessoal do Dazer Facts, bem-vindos a mais um Flash. Nintendo anuncia o novo Nintendo 2DS e não vai ter canguru no Tekken 7. Hoje no Flash. E olha só, a Nintendo inovando mais uma vez. Sarcasmo aqui tá, ela agora anunciou o seu novo Nintendo 2DS XL. Tão lembrados do Nintendo 2DS, que é tipo o Nintendo 3DS sem o 3D? E por isso que é 2DS, genial esse nome. Ele era um trambolinho assim, meio quadrado, você não tinha como dobrar. Ele era diferente do 3DS normal, que aí você fecha o 3DS normal. O 2DS não tinha isso. Agora o 2DS XL, a mecânica é a mesma. Você não tem o 3D, só que ele é maior, as duas telas são bem maiores. E ele fecha igual um estojinho, igual o 3DS mesmo faz. E ele tá programado pra sair agora no meio do ano. No dia 28 de julho, custando aí um preço sugerido de 149 dólares. E ele também vai vir com um C-Stick, tá? E suporte pra Amiibo. Você estica aquele stickzinho pequenininho que fica no canto direito? E o suporte pra Amiibo, todo mundo espera que tenha. Porque tudo da Nintendo agora tem suporte pra Amiibo. Como era de se esperar, esse novo Nintendo 2DS é compatível com todos os jogos do 3DS. Então é uma opção mais barata se você quiser um console da Nintendo desse portátil, né? E quem não queria muito o 2DS por ser meio feio, sei lá? Ontem eu falei da Capcom da Nintendo e hoje eu vou falar da Sony. Ela também revelou alguns detalhes do seu relatório financeiro, do fechamento do ano fiscal. E ela disse que o PlayStation 4 Pro e o PlayStation VR estão vendendo muito bem. Só que ela não falou quantos deles venderam até agora, não falou os números. Outra informação que ela deu foi sobre o PlayStation 4, deve ser o normal, né? Que ela falou que já enviou pras lojas, desde o lançamento dele até hoje, 60 milhões de unidades de consoles. Não quer dizer que ela vendeu tudo isso, quer dizer que ela mandou pras lojistas. E os planos da Sony, até o ano que vem agora, o próximo ano fiscal, que é em março de 2018, é atingir 78 milhões de unidades enviadas pras lojas. Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso. Eu vou lembrar de um vídeo que saiu na internet tem um tempo atrás, que botaram na internet de um cara lá que tinha um canguru agarrando o cachorro dele. Aí o canguru, quando o cara chegou perto do lagou o cachorro e deu o box lá no cara, o cara deu um soco no canguru e tudo mais. Então, mais ou menos por causa desse vídeo, não vamos ter o canguru no Tekken 7, que é o Roger Júnior, se não estou enganado. E por que isso? Porque é um grupo de ativistas, eles estão protestando contra a ideia de ter o canguru, que sempre teve no Tekken 7. Estão falando que não é legal, não é bom ter e tudo mais, e o Harada, que é o produtor do jogo, falou É, tá bom né, então a gente vai tirar esse cara do Tekken 7. Engraçado que o urso, ninguém reclamou, o urso está no Tekken 7 e vai continuar, né? O urso é bem mais forte que o canguru, então eles não ligam de ter um urso no jogo batendo nos humanos. Ainda falando do Tekken 7, o Harada falou que tem vontade, ele queria, é o sonho dele, colocar o Tekken 7 com crossplay entre os consoles, né? Pra você poder jogar entre, por exemplo, o Xbox One e o Playstation 4. E o Harada chegou a fazer reuniões com a Microsoft e a Sony pra falar sobre isso e pra pedir esse tipo de recurso, entendeu? E assim, apesar dele ter falado que depois das reuniões não deu em nada, o que ele descobriu foi que tecnologia pra isso tem. Tem como as empresas fazerem esse tipo de ligação, entendeu? Pra você poder jogar um jogo que é multiplataforma, como o caso do Tekken 7. Sabe, agora é dia 2 de junho, se não estou enganado? É, você tem como fazer essa ligação, isso existe. O problema são as políticas de segurança de cada empresa. Elas meio que não batem uma com a outra. Entendeu? Então, ele disse, o Harada falou que até o dia em que as duas empresas acertem as ideias da política de segurança, dos sistemas que elas têm, não vai acontecer aí apenas por causa de burocracia. Porque poder pode. Como o Tekken 7 vai sair no PC, Xbox One e Playstation 4, o Harada adoraria ver, né? Todo mundo de tudo que é uma plataforma jogando um contra o outro. Seria bem interessante, porque eu acho que seria o primeiro jogo, na verdade, que seria, assim, jogável entre as pessoas de todas as plataformas. Alguém me corri se eu estiver errado. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Achariam legal ter, assim, um jogo multi-plataforma onde você pudesse jogar com todos os seus amigos, não importa a plataforma que ele tivesse? Deixa aqui embaixo suas opiniões sobre isso. E hoje, galera, olha só, vou fazer o seguinte. Eu e o Killer Jabuti vamos fazer uma live de noite. Eu não sei ainda, se é 6h30, 7h, entendeu? Daí do Brasil, aqui vai ser 10h30, 11h da noite em Portugal. Fiquem de olho aqui no canal, que eu vou botar lá um evento acontecendo bem antes. Vou botar no Twitter também, me segue no Twitter, caso você não siga, entendeu? E a gente vai comentar as principais notícias da semana ao vivo com vocês. Vai trocar uma ideia com vocês, ok? Então, anota aí na agenda. É hoje de noite, só não sei quando. Mas fica de olho. E esse foi o Flash de sexta-feira. Se gostou, comentem aqui embaixo. Dá um like, compartilha com os amigos também. Tem a minha cara para se inscrever. Eu volto segunda-feira com mais um Flash. Até mais, galera. Tchau!